Ele me adorou, seu filho amado, pra me salvar e me perdoar. Ele me adorou, seu filho amado, pra me salvar e me salvar e me salvar. Ele me adorou, seu filho amado, pra me salvar e me salvar. Ele me adorou, seu filho amado, pra me salvar. Ele me adorou, seu filho amado. 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 Obrigado.